Próxima questão do Enem 2013, estamos hoje respondendo o caderno amarelo de questões, lembrando também que nessa época o Enem tinha no primeiro dia de provas a prova de ciências da natureza, por isso a numeração não é coerente com aquilo que a gente vê hoje, tá bom? Vamos lá. A contaminação pelo vírus da rubeula é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubeula congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos de rubeula entre as mulheres e a partir de 2008 as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Boa época, né? Onde a gente não desconfiava da vacina, né? Deu uma saudadezinha no coração agora, não deu? Então. Bem, a pergunta aqui é a seguinte. Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubeula congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque eles a. ficam mais expostos a esses vírus b. transmitem o vírus a mulheres gestantes c. passam a infecção diretamente para o feto b. transferem imunidade às parceiras grávidas e e. são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres Vou usar aqui, para dar um exemplo, o caso da candidíase. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que ele é o mais fácil. Existem muitas vezes mulheres que apresentam casos de candidíase e na mulher a candidíase ela é bem sintomática, ela dá uma coceira bastante violenta, um corrimento e tal e no homem muitas vezes a candidíase é assintomática. E aí muitas vezes a gente tem infecções recorrentes na mulher de candidíase, né? infecções por candida recorrentes em mulheres e essa recorrência ela tem um caso, ela tem um motivo, ela tem um porquê de existir. Qual é o motivo? Primeiro ela está realizando sexo sem proteção com seu parceiro, né? E obviamente isso pode acontecer em casos de relacionamento estável, no qual a gente tem a monogamia, tá? E assim, existem esses casos, a gente sempre recomenda o uso de preservativo, mas eu não estou aqui querendo discutir os hábitos sexuais de ninguém. Mas a mulher vai, faz o tratamento com a candida, cura a candidíase, elimina a candida do organismo, mas pouco tempo depois ela apresenta o mesmo quadro. Por quê? Porque o homem, o parceiro dela, continua tendo candida, mesmo que de maneira assintomática. Então ela cura, ele reinfecta, ela cura, ele reinfecta. Qual é a solução para este problema? Em casos de mulheres que apresentam recorrência de infecção por candida, a gente trata o casal. Por quê? Não adianta eu tratar a mulher só. Eu preciso tratar o homem e a mulher, porque o homem vai sempre passar para a mulher. Então, nesse caso aqui, a sociedade, ela traz a convivência entre homens e mulheres. Ponto. Não adianta eu cuidar só da vacinação da mulher, se eu tenho o homem pegando rubeula e transmitindo rubeula para as mulheres. Se eu quero eliminar o vírus da sociedade, se eu quero fazer do Brasil um país livre da rubeula, como a gente já foi livre do sarampo, eu preciso vacinar a população. Não interessa se é homem, não interessa se é mulher. Então, o que acontece? Se eu vacinar só as mulheres, os homens se tornam uma espécie de vetor para elas. Se eu vacinar todo mundo, eu acabo com esse processo de vetor. Dito tudo isso, dado essa volta, trazendo a candida como um exemplo, qual é a alternativa que me cabe aqui? A. Ficam mais expostos a esses vírus? Não, não ficam. É igual para todo mundo. B. Transmitem o vírus às mulheres gestantes? Sim, os homens transmitem os vírus. Eles são como um vetor. Caso não estejam vacinados. É o que eu preciso achar aqui. Já é a minha alternativa. Vamos ver só as demais. C. Passam a infecção diretamente para o feto? Não, eles não vão passar. Eles não vão ter acesso ao feto. D. Transferem a imunidade às parceiras grávidas? Não, gente. Não há anticorpos passados pelo esperma. E. São mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres? Não. Ambos são suscetíveis por igual. Por isso, a gente precisa vacinar a sociedade. Beleza? Essa é a resposta correta, então. Alternativa B. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus